Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vamos fazer essa linda trama aqui. Essa trama aqui não é criação minha, ela viu, gostou e pediu que eu fizesse. Essa trama aqui eu vi também no canal de Cícero Alencar e de igreja. Aí ela perguntou se eu faria, que eu faça, aí eu fiz. Vou precisar de pérola número 8 preta, pérola número 8 verde, pérola número 4, 4, alicate, tesoura e agulha. Coloquei aqui ó, 6 pérola número 4, 6 pérola número 4. Vou amarrar. Aqui ó, ficou assim. Vou cortar essa pontinha. Estou aqui com a sandália, a correinha. Vou usar esse nalho 035. Eu coloquei aqui ó, eu coloquei 2 metros de nalho. Uma verde número 8, uma número 4, uma preta número 8, uma 4 e uma 8. Meu nalho tá saindo aqui ó. Vem aqui ao contrário. Estou passando aqui. E vou entrar já na segunda. Deixa eu passar logo aqui. Agora vou passar na segunda pérola. Na frequência, aí eu vou colocar uma verde e uma 4, uma preta e outra 4. Antes de assistir esse vídeo gente, já deixa seu like, já se inscreve no canal se não for inscrito. Deixe seu like, já se inscreve no canal, já se inscreve no canal, já se inscreve no canal, já se inscreve no canal. E aí Novamente ó, uma 8, uma 4, uma 8 e outra 4. Tá saindo aqui ó, vou entrar aqui nessa 8. Entro nas duas 4. Entrei nessas duas. Mesma coisa aqui ó, coloquei uma 8, duas 8 e uma 4, duas 4. Vou entrar aqui ó, nas duas pétalas. Aqui ó, aqui é a mesma coisa. Entrando na 8, entrando nas duas 4. Essa parte aqui, eu já finalizei. Agora eu vou entrar aqui na pérola número 8. Vou pegar uma número 4, uma 8, preta e outra número 4. Eu vou entrar aqui ó, na 8. Eu vou entrar aqui ó, na 8. Entro nessa 4. Vou entrar aqui ó. Vou entrar aqui na 8, de baixo pra cima, aqui ó. Deixa eu dar uma voltinha. Pra apertar mais um pouco. Vou entrar aqui ó, na 8 e na 4. Entrei na 8 e na 4. E vou entrar aqui Na oito Vou pegar duas pérolas Número quatro Peguei, ó Uma quatro Uma oito, uma quatro, uma oito e uma quatro Isso aqui é pra separar A florzinha Ela ficou assim Porque aqui já vai dar continuação Na outra flor Ficou assim Aqui tem uma pérola número quatro Vou pegar mais cinco pérola Número quatro Esse vídeo ficou um pouquinho longo Porque essa florzinha é um pouco Trabalhosa Aqui eu peguei quatro pérola Cinco pérola número quatro Aqui, ó, tá saindo pra lá Eu vou entrar aqui, ó Aqui é a continuação A continuação da Outra florzinha Vou entrar aqui na pérola número quatro Nessa aqui de lado Assim, ó Vou pegar uma pérola verde Vou pegar uma pérola verde Uma quatro Uma preta E outra quatro Essa preta Essa preta tão Tão preta que A gente fica encandeada Pronto Ela tá saindo aqui na segunda pérola Vou entrar aqui, ó Na número oito Entro na número oito E entra em duas pérola Número quatro Ficando assim, ó Vou fazer mais uma Uma oito Uma quatro Uma oito E uma quatro Vou entrar aqui na oito Na oito e na quatro Nas duas quatro Aqui, ó Já tô finalizando Essa florzinha aqui Aí eu vou entrar aqui Nessa oito Aqui Gente, lembre Que essa florzinha Não é criação minha Aí eu vou pegar Uma oito Uma quatro Uma oito E outra quatro Ficando assim, ó Pra fechar aqui Pra fechar aqui Essa oito aqui, ó Vou entrar aqui Vou entrar aqui Nessa oito aqui Ela tá saindo aqui Vou entrar aqui Entrei aqui na oito Ficou assim, ó Agora eu vou fazer o restante Vou dar minhas voltinhas aqui E vou dar minhas voltinhas aqui Pra chegar nessa pétala preta Aqui Eu vou entrar aqui nessa Do meio Número oito Entro nessa quatro aqui E nessa oito Aqui vai ser a mesma coisa Daqui Eu vou colocar Uma pérola branca Uma verde Uma branca Uma verde E outra branca Ficou assim, ó Aqui já é a continuação De outra florzinha Vou entrar na preta Ao contrário Vou entrar aqui na quatro E na oito E na quatro Entrei nessas três aqui Deixa eu ver Essa tesoura daqui Aqui já tem uma pérolazinha Eu vou colocar cinco Cinco pérola Dois, quatro, uma, cinco Vou vir ao contrário Tá saindo aqui Entra pra cá Aqui eu entro na Segunda pérola Pra fazer a florzinha Aí aqui eu continuo Com uma verde Uma branca Uma preta E outra branca Vou entrar aqui nessa verde Entro nessa verde E nessas duas Quatro aqui, ó Pronto E aqui Vou continuando Fazendo a florzinha Pronto Aqui eu terminei As três florzinhas Eu vou andar Com minha pérola Com o meu nalho Por dentro das pérola Pela pérola Pela pérola do meio Por essa aqui do meio Vou entrar aqui nessa verde Entro nessa quatro E na oito Entro na quatro e na oito Eu vou entrar aqui na quatro e na oito novamente Porque essa aqui eu já vou fazer a voltinha dela Vou entrar aqui nessa verde Vou entrar nessa verde Ali nessa quatro Nessa verde Vou entrar nessa quatro e na oito Aqui eu já vou começar a fazer a viradinha dela A viradinha dela vai ser assim A mesma coisa Uma pérola do meio Uma quatro Uma oito Uma quatro E a mesma coisa Uma oito E outra quatro Porque ela vai ser com duas florzinhas E uma no meio Já é viradinha Vou entrar aqui nas duas quatro Isso aí Entrei na dois Na quatro Na três Na quatro E na três Aqui eu vou iniciar uma Uma carreira com cinco pérola Quatro Cinco Cinco pérola Porque ali já tem uma Eu coloquei aqui cinco pérola Vou entrar ao contrário E vou iniciar a outra florzinha Vou entrar aqui nessa pérola Número três Na verdade Número quatro E já vou começar a outra florzinha Coloco uma verde Uma quatro Essa florzinha é grandinha, gente Não pode ficar o vídeo muito longo Aqui uma Uma oito E outra quatro Vou fazer só essa aqui E depois eu volto com vocês Ó Aí eu vou entrar aqui na verde E vou entrar nas duas quatro Assim, ó Pronto Aqui eu vou terminar Depois eu volto Terminei a manta Ela ficou assim, ó Agora vamos fazer a renda francesa Ó Eu entrei nessa quarta aqui Só da preta Vou pegar quatro pérola Número quatro Tá colada essa Coloquei quatro pérola Essa é a renda francesa Tá saindo aqui na quatro Vou entrar aqui nessa quatro aqui, ó Entro na quatro Entro na oito Eu achei essa a maneira mais fácil de fazer Tá saindo aqui na oito Vou entrar por baixo do cordão Do nalho dessa florzinha aqui ao redor Entro por baixo E entro na próxima pérola número oito Subindo Eu achei essa a maneira melhor de fazer Porque não faz aquela volta todinha Eu achei melhor assim Mais quatro pérola Entro nessa quarta aqui Pulo a oito Entro na quatro E na oito embaixo Ficando assim, ó Aí tem essa Onde eu vou botar o miolinho O cordão dela Então na área dela Eu passo por baixo Venho por cima Assim, ó Venho, passo por baixo E venho por cima E entro na oito Entro na oito Entro na oito Entro na quatro É fácil de fazer E no instante você faz Aqui, ó Mostra mais uma vez Eu vou pular quatro Entro Vou pular oito Entro na quatro E na oito Assim, ó Entro por baixo Do nalho Onde eu vou botar o miolinho Entro na quatro E na oito Entro na oito E na quatro Ando fazendo assim Até o final Aí aqui eu terminei, ó Essa florzinha Agora eu vou entrar aqui, ó Nessa quatro E na oito Na quatro E na oito Entro nessa quatro E na oito Entro por baixo Do cordãozinho E entro na oito Novamente Na mesma que eu saí Entro na quatro E aqui eu continuo fazendo Minha florzinha francesa Eu fiz Esses Esses dois aqui Estou iniciando na terceira Que é a do meio Aí eu faço o seguinte Na do meio Eu coloco duas pérola Eu coloco três pérola Em um lado E uma pretinha Mildinha Três número quatro E uma número Dois Aí aqui eu faço o seguinte Pulo esse número dois Entro aqui na quatro Pulei a dois Entrei na quatro Pego mais duas pérola É pra fazer o biquinho E entro aqui na quatro Tá assim, ó Vou entrar nessa quatro aqui E na oito Tá assim Aí aqui eu entro na quatro Por baixo E subo na oito Novamente Do mesmo lado que eu saí Entro aqui na quatro E continuo Minha renda francesa Eu já terminei aqui Essa parte Vim aqui, ó Da renda francesa Agora eu vou colocar O miolinho Eu vou pegar Entrei aqui, ó Na número quatro Vou pegar uma pérola Número seis Amarelinha E vou cruzar aqui Dividindo ao meio Entro novamente nela Dou duas voltinhas Uma pra lá E outra pra cá Dei uma volta Entro na pérola Dou mais uma voltinha Por dentro da pérola Aqui eu vou andar com minha linha Dentro da pérola número oito Dentro da pérola número quatro E da oito Na quatro E na oito Pra chegar aqui Na outra pérola Dessa aqui do meio E aqui eu continuo fazendo Colocando o meu miolinho Pérola número seis Fazendo um xizinho Eu usei amarela Porque A sandália é amarelinha Aí pra dar um Pra ter uma combinação De cor de amarela Pelo menos Alguma coisa amarela Enquanto ela vai ficando assim Aqui Quando terminar Eu volto pra vocês Já terminei a trama Ela ficou assim Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Se não for inscrito E até o próximo vídeo Meus amores Um beijo pra vocês Tchau 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 Tchau